A Revolução Islâmica no Irã ocorreu em 1979 e resultou na queda do regime de Mohammed Reza Pahlavi e na instauração de uma república islâmica liderada pelo Ayatollah Huolah Khomeini. O movimento foi motivado pela insatisfação com o regime autoritário e pró-ocidental, que era acusado de corrupção, repressão política e de implementar políticas econômicas que beneficiavam somente a elite. Os líderes religiosos e políticos iranianos, liderados por Khomeini, mobilizaram a população em protestos e greves, exigindo a renúncia de Pahlavi e a instauração de um governo islâmico baseado nos princípios do islã xiita. Após meses de protestos e confrontos com as forças de segurança do governo, ele foi forçado a deixar o país e Khomeini retornou do exílio para assumir o poder. A nova república islâmica implementou uma série de reformas políticas, econômicas e sociais, incluindo a nacionalização das indústrias de petróleo e gás, a introdução da lei islâmica, sharia, com base no sistema legal e a promoção da educação e dos valores islâmicos. No entanto, a nova liderança também enfrentou críticas internas e pressões externas por graves violações dos direitos humanos, repressão política e patrocínio de grupos terroristas. Hoje o Irã é considerado uma ditadura que oprime o seu povo, que jura que destruirá Israel em breve e busca a todo custo ter bombas nucleares. Agora, os Estados Unidos revelaram que eles estão bem perto desse objetivo maligno. Bom, já deixa aquele like que você ajuda demais aqui o canal Questões. Peço também a você, se caso não seja inscrito, aproveita esse momento que o vídeo está começando, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E ó, está vendo aí no nosso Facebook? Muito obrigado, está crescendo demais. Então já aproveita e segue a página também se você ainda não fez. O Irã é um país localizado no Oriente Médio. Faz fronteira com o Iraque, Turquia, Armênia, Azerbaijão, Turcomenistão, Afeganistão e Paquistão. A sua capital é o Teherã e sua língua oficial é o Persa. O país tem enfrentado sanções econômicas e políticas internacionais devido às preocupações com seu programa nuclear e também os direitos humanos que por lá não tem não. Como disse agora há pouco, um dos grandes objetivos do regime atual do Irã é destruir Israel. Eles falam isso com todas as letras. Bom, sabendo disso, Israel tem atuado há muito tempo para evitar que o Irã consiga a tão sonhada bomba nuclear. Mas agora tudo está acelerado. Os Estados Unidos revelaram que o Irã está muito, mas muito perto de conseguir atingir esse objetivo. Durante uma audiência na Câmara dos Representantes, o subsecretário de Defesa para Políticas, o Colin Kahl, afirmou que o Irã poderia produzir material suficiente para uma bomba nuclear em aproximadamente, incríveis, 12 dias. Apenas 12 dias, gente. Isso é preocupante demais. Essa é uma queda significativa em relação ao prazo estimado de um ano, enquanto o acordo nuclear de 2015 estava em vigor. Kahl explicou que o governo Biden tenta reviver o acordo de plano de ação abrangente conjunto porque o progresso nuclear do Irã, desde que os Estados Unidos deixaram o acordo, tem sido notável. Anteriormente, em 2018, levaria cerca de 12 meses para o Irã produzir material equivalente a uma bomba. Mas agora levaria apenas 12 dias. Kahl destacou que ainda há esperança de uma resolução diplomática, mas que o acordo está atualmente em pausa. Mas existem controvérsias nisso tudo. Israel, que é o maior interessado nisso tudo, ele se opõe a esse tal acordo. Só para lembrar, quem retirou os Estados Unidos desse acordo foi o ex-presidente Donald Trump, pois, segundo ele, era um acordo de fachada que o Irã não respeitava e continuava a desenvolver a sua tecnologia nuclear. Recentemente, o próprio primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pediu ao mundo que evite fazer tal acordo com o Irã, pois, ao contrário do que é dito, tal acordo só ajudaria o Irã a conseguir sua sonhada bomba nuclear. Outro funcionário do Departamento de Defesa americano, o Dana Stroh, descreveu a República Islâmica como uma ameaça global, em particular por causa da sua crescente aliança militar com a Rússia. Funcionários dos Estados Unidos estimaram repetidamente o tempo de produção nuclear do Irã em semanas, mas nenhum foi tão específico quanto Kahl. Embora as autoridades americanas digam que o Irã está mais perto de produzir material físico, eles não acreditam que o país tenha dominado a tecnologia para realmente construir uma bomba. O Irã nega, obviamente, para o mundo a ambição de construir uma bomba atômica, mas nos discursos deles lá internos, eles falam abertamente sobre esses desejos. E as tensões entre o país e o Ocidente sobre o seu programa nuclear, provavelmente aumentarão após a fala de Kahl, de que agora são 12 dias apenas. Bom, mas não para por aí. Agora é que vem a situação ficando mais grave. Abre aspas. Israel deve atacar o Irã mais cedo ou mais tarde. Fecha aspas. Você sabe quem disse essa frase? Estou sabendo? Bom, foi o ex-chefe da marinha israelense, o Eliezer Marun, e ele continuou ainda dizendo o seguinte, o relógio está correndo e teremos que fazer isso mais cedo ou mais tarde. Mais cedo? Isso significa no próximo ano. O Irã está no limiar de obter uma arma nuclear e Israel terá que atacar suas instalações nucleares no próximo ano para impedir isso. No meu entendimento, acho que Israel deve atacar, porque a situação agora é perigosa e preocupante demais. Então vejam, muitos oficiais israelenses já falam sobre essa possibilidade de um grande ataque preventivo. Muitos querem o mais rápido possível. Agora que os Estados Unidos estão falando para o mundo que o Irã está perto de conseguir seu objetivo, e está cada vez mais ligado à Rússia no suporte à guerra contra a Ucrânia, parece que o desenho para esse confronto está ficando pronto. E pode ocorrer sim já nos próximos anos. O chefe da Marinha concluiu a sua entrevista onde ele disse isso, dizendo o seguinte, abre aspas, Conhecemos partes da inteligência no Irã. Eles desligaram as câmeras e ainda estão enriquecendo o urânio em uma porcentagem muito alta. E além disso, não temos uma compreensão clara do que está acontecendo com seu grupo de armamento. E quando esses dois estiverem próximos um do outro, o momento de pular do limiar para a posse de armas nucleares será muito, muito curto. E, portanto, acho que é hora de atacar, mais cedo ou mais tarde. Mais cedo significa no próximo ano. Temos que parar este programa. Mais cedo, mais cedo, melhor do que mais tarde. Fecha aspas. Essas foram as palavras do ex-chefe da Marinha Israelense para uma entrevista na televisão de lá. Algo forte, falando abertamente, temos que fazer. Bom, é isso, meus amigos. Guerras e rumores de guerras. Cada vez mais ouvimos tais rumores. Estamos vivendo uma década conturbada em vários sentidos. Pior que o tempo da Guerra Fria é o que muitos especialistas já afirmam. Pois as ameaças estão ficando cada vez mais perto de se tornar realidade. E outras já são realidade, como é o caso da Rússia na Ucrânia. Mas o que é que você acha disso tudo? Deixe um comentário, não esquece também do like, da sua inscrição no canal e a ativação da notificação. Assim você não vai perder os próximos vídeos. Te vejo já no próximo vídeo. Um grande abraço. Fique com Deus e até lá.